Fala pessoal! E hoje aqui no canal teremos uma receita de Natal, aquela receita gostosa, porém fácil e rápida de fazer, não vai te dar nenhum trabalho, super econômica, mas você vai encantar na mesa de Natal, seus convidados familiares vão adorar. Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhuma etapa dessa receita. E lembrando que os ingredientes e as medidas ficam aqui embaixo na descrição desse vídeo. E essa receita é muito fácil de fazer. Em um bowl vamos misturar 350 gramas de cenoura ralada. Aqui eu estou usando 3 cenouras grandes. 360 gramas de milho. Eu estou usando aquele milho congelado, tá? Eu acabei de descongelar ele, mas você pode usar o milho fresco ou milho enlatado. 300 gramas de atum ralado. Eu estou usando de latinha também. Você pode usar o frango desfiado também, que fica maravilhoso. Eu amo dos dois jeitos, mas para facilitar aqui a gente vai fazer com atum. E para completar, a gente vai acrescentar 500 gramas de maionese. E aí é só mexer toda essa maravilha aqui. Pessoal, lembrando que a maionese aqui eu estou fazendo de cabeça. Então se ficar pouco, é só a gente acrescentar mais um pouquinho. Tenha um vidro de reserva aí, caso você precise de mais maionese, porque a gente tem bastante ingrediente aqui, tá legal? Vou acrescentar um pouquinho mais de maionese. Mais umas 100, 150 gramas aqui, porque eu quero que esse bolo fique bem molhadinho, tá? Eu não gosto dele seco não, porque depois ele vai ficar um pouco na geladeira e já acaba ressecando um pouco. Então é mais molhadinho para mim aqui, eu acho melhor. Está praticamente pronto o seu recheio. A gente vai só dar uma temperada aqui para dar mais sabor. Bom, vou começar temperando o nosso recheio aqui com um pouco de sal. O sal é a gosto, tá gente? Porque o milho e a cenoura, eles são meio adocicados. Então claro que vai depender do seu paladar aí. Eu vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino. Azeite. Salsinha. Para finalizar aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de raspas de limão siciliano, tá? Você pode adicionar um pouco do suco também, se você preferir. Mas eu acho que a raspa aqui da casca dá um saborzinho especial e um toque final aqui para a nossa receita. Lembrando que é só a casca, tá pessoal? Não raspa muito essa parte branca aqui do limão, senão vai amargar a sua receita. Tá legal? Aí eu vou acrescentar meia colher de sopa aqui, ó, de mostarda em grão. Então, você pode colocar a mostarda normal também, caso você goste. Só para dar mais um pouco de toque especial, vai. Tá prontinho o nosso recheio, agora é só montar. Eu vou precisar aqui, ó, de uma travessa de vidro. Você pode usar, obviamente, o recipiente que você quiser, tá? Se você quiser fazer num recipiente retangular, fica muito legal também. Eu vou usar o pão de forma integral. Eu tenho 800 gramas de pão aqui, porque eu não sei mais ou menos. Eu acredito que vai ser a quantidade exata ou vai até sobrar, tá? Eu vou falar certinho para vocês depois quanto que eu vou usar. E, obviamente, vai depender aí da sua forma e vai depender para quantas pessoas você vai estar fazendo essa receita. Cortei na metade aqui, ó, para preencher a lateral. E agora é só vir com esse recheio. Bora colocar aqui, então, a segunda camada. Vou apertar um pouquinho, gente, para tentar fazer mais uma camada aqui. Pode dar uma afundadinha aqui, gente, para não ficar muito alto, porque agora a gente vai fazer a cobertura aqui do nosso bolo. Aproveita e já deixa uma curtida aqui embaixo, porque é isso que motiva a gente a continuar fazendo vídeo aqui no YouTube. E compartilha também essa receita aí com amigos e familiares, principalmente, aquele amigo ou aquele familiar que vai vir na ceia de Natal para comer tudo, não sabe o que fazer, às vezes não traz nada, ou então porque não sabe cozinhar mesmo. Fala, fulano, faz essa receita aqui porque ela é facinho de fazer, fica uma delícia, todo mundo vai gostar e você não chega de mão vazia. Pode usar o mesmo recheio para cobrir, porém, eu recheei bastante aqui esse bolo, Então, não sobrou recheio para mim passar por cima, mas eu vou fazer a cobertura aqui apenas com maionese temperada, ok? Coloquei aqui um pouquinho de salsinha, um pouquinho de pimenta do reino, misturei e vou passar aqui, ó, bem de leve aqui, ó. Dá uma pincelada por cima, só para poder grudar a nossa batata palha. Olha, tá ótimo já, assim vai grudar a nossa batata palha aqui, ó, com mais facilidade, ó. Olha que delícia, nossa amiga batata palha, essa delícia aqui, gente, que não se encontra aqui na Inglaterra, em muitos lugares da Europa, na verdade, eu nunca achei lá na Itália também, e ainda bem que tem brasileiros que abrem os mercadinhos brasileiros por aqui. Gente, batata palha é vida, olha que lindo, olha como que ficou decorativo, pensa aí na sua mesa natalina, se não vai ficar legal, vai ficar bonito, gostoso, fácil de fazer, rapidinho. E agora então a gente vai passar o plástico filme nele e vai levar para a geladeira aí, por no mínimo umas 2, 3 horinhas, para ficar tudo bem juntinho ali, pegar o sabor de todo mundo e ficar geladinho, porque essa receita tem que ser gelada, ela fica muito gostosa, geladinha, depois de 2, 3 horas na geladeira, claro que se você quiser deixar mais também não tem problema. E uma dica, se você quiser acrescentar a batata palha depois da geladeira, né, antes de servir ali, melhor ainda, porque ela vai ficar 100% crocante, caso contrário, ela vai dar uma murchada. Bora cortar essa delícia! Olha o tamanho desse pedaço, gente, eu não vou conseguir comer isso tudo não, porque eu acabei de comer uma outra receita aqui que vai para o canal em breve também, mas tá bonito, tá bonito. Fala a verdade, aí você não vai encantar a sua mesa de Natal. Bora lá, experimentar essa delícia! Super, hiper, mega recheado! Divino! Essa receita fica uma delícia! Combinação perfeita de ingredientes, eu tenho certeza que você vai gostar aí na sua casa, e se você fizer na sua mesa de Natal, vai conquistar a família toda e todos os convidados aí. Então é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Comenta aqui embaixo se você já tinha visto esse bolo salgado antes, e qual que é a versão que você faz. Me passa aí a sua dica também, que eu vou adorar testar aqui para mim depois. Tá legal? Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo, e nos vemos na próxima receita! Tá?